Respeitável auditório, com vocês, nosso primeiro candidato de hoje. Uma salva de palmas, por favor. Meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá, é, meu dinheiro, meu dinheiro não dá. Eu trabalho como um louco, mas eu ganho muito pouco, vai, meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá, é, meu dinheiro, meu dinheiro não dá. De tanto pedir aumento, tô até ficando ruim Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Eu já fiz tanta promessa, segui processão, preso em oração Acendi uma vela pra São Jorge Guerreiro, mas não consegui esse tal do dinheiro Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Muito obrigado mesmo, muito obrigado O senhor, qual que é o seu nome? Emmanuel Emmanuel E pra fazer modais Te pagarei quando puder Se meu salvo permitir Será velado com sentido E se Deus te inser Profissão A primeira vez Eu ficará com o clientário Depois Tu fui dois anos funcionário Estrada de pé O protagonista O impréscimo O brineiro Creio que foi para o barco Quando nasceu a menina Exatamente Já sei Ele está no fim pontuário Ele está no fim pontuário Senhor abelardo O senhor fez o primeiro empréstimo em fins de 29 Liquidou em maio de 31 Fez o segundo em junho de 31 E estamos em 33 Reformou sempre Há dois meses suspendeu o serviço de juros Não é comercial Exatamente Olha Eu voltei O senhor sabe que não podemos trabalhar com quem não paga juros Vivemos disso O senhor cometeu a maior falta contra a segurança do nosso negócio E o seu sistema da casa velador Seu abelador Há dois meses somente que eu não posso pagar a justiça Há dois meses Dois meses E o senhor acha que é pouco, seu pitanguinha Não, não É exatamente por causa disso que eu quero me cuidar Olha Senhor abelardo Eu gostaria de propor-lhe um acordo Meu amigo Aqui não há acordo Aqui há pagamento Mas eu fiz pontual durante dois anos e meio Eu paguei o quanto eu pude E a minha dívida aqui era de mil berrecas Só de juros eu trouxe aqui para o seu escritório Duas mil mufufas e meia É E até agora Eu não me utilizei da lei contra a usura Se fala de lei contra a usura Nós estamos com as negociações rotas Saia daqui Seu abelardo Seu abelardo, o senhor me conhece Eu sou incapaz Se fala dessa monstruosidade Porque eu mando executar hoje mesmo Mas eu tomo-lhe até a roupa A camisa do corpo Não Eu não vou me aproveitar não, seu abelardo Eu quero me pagar Acontece que é a minha situação Olha, a minha situação O que é que tem? A minha situação é triste Não tenho culpa de ter sido demitido Eu ponho a minha filhinha no colégio Porque eu não posso comprar sapatos para ela Às vezes não temos nem o que comer em casa Minha mulher agora caiu doente Tenho procurado emprego por todas as partes Só tenho conseguido não os enormes do tamanho do certo Agora aprendi escrituração Estou fazendo umas escrituras Estou fazendo uns piscates Vamos ver se adianta para eu lhe pagar Ele está chorando Mas afinal, seu Goiabinha O que é que o senhor me propõe? Uma pequena redução no capital O capital O senhor está maluco Lando sendo o capital Nunca abelado O que é que eu? Apoio Seu abelado Seu abelado Eu já paguei mais do todo O que é isso, rapaz? Para com isso Diga-me uma coisa, seu pitanga Fui eu que fui procurá-lo Para assinar o papagaio Foi o meu automóvel Que parou diante do seu casebre Para pedir que aceitasse o meu dinheiro Não, não! Então Com que direito o senhor me propõe Uma redução no capital Que eu lhe prestou? O que é que o senhor me propõe? O senhor me propõe? Eu já paguei duas vezes O senhor me propõe aqui agora Saia eu Sou uma polícia É só dar um sinal de crime nesse aparelho Porque a polícia ainda existe É só proteger vocês Os atiotas Para proteger seus crimes Não Não É para defender o meu dinheiro O senhor será executado hoje mesmo Abelado, pronto Dê-lo antes para executá-lo Executá-lo Fuzila Não dá para mim uma metade Eu penso que você morre Não me abençoe a minha reta Do meu escritório Abelado, chicoteia Chicoteia Sou um covarde mesmo Vocês abusam de um fraco Vocês abusam de um covarde Muito obrigado, seu bananinha Muito obrigado, seu banana Na casa que tem sistema, coida um Tem sistema aqui, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Abelado, não faça mais entrar ninguém aqui hoje, hein Mas não é nada, a jaula está cheia Mas esta cena basta Para nos apresentar perante o público Não preciso ver mais pelo dos meus clientes São todos iguais Sobretudo não me traga Pais que não podem comprar sapatos para os filhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Opa, 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 opa Não confunda, Abelardo, não confunda Família é uma coisa distinta A prole é de proletário A família não requer a propriedade e vice-versa Quem não tem propriedade deve ter prole para trabalhar Os filhos são a fortuna do pobre A propriedade é um ideal do outro E a família também Fala do que, Abelardo? Dona Eloísa, senhora Abelardo Dona Eloísa é um anjo Cê sabe que não há outro gênero no mercado Eu não ia me casar com irmã mais nova Que todo mundo chama de garota da Cris E de João dos Divães Nem com irmão menor que todo mundo conhece Como Totó, fruta do coi Totó, indegenerado, cabelo Pois, os que se compreendem Irralado numa velha família Eloísa, apesar dos vícios que lhe apontam Cê sabe Eu sei sim Toda a gente sabe O pessoal comenta por aí Eloísa de Lesbos Fizeram piada quando comprei uma ilha no Rio Para nos casarmos Ah, é? Disseram que era na Grécia Na Grécia? Tá lendo do que, Abelardo? Eu tô rindo que a Grécia não tem ilha, né? Se você não tem ilha, não tem ilha É, sim Mas o velho, o pai dela tá de tanga, viu? Ele entregou tudo aos credores Que importa Para nós, homens adiantados Que só conhecemos uma coisa fria O valor do dinheiro Comprando esses velhos brasões Ainda é negócio Faz vista no país medieval como o nosso Abelardo Vizinho Abelardo Vizinho Você sabia que São Paulo só tem dez famílias? Não, dez famílias, Abelardo E o resto é população O resto é prole O que eu estou fazendo O que você quer fazer É deixar de ser prole para ser família Comprar esses velhos brasões Isso até parece teatro do século XIX Mas no Brasil ainda é novo E é, Abelardo E é novo Abelardo Tá aqui os credores pra trabalhar, hein? Não é pra ficar paciado de carrinho, não Vamos, veja o pão, Delon O pão devolveu muita coisa Devolveu o ciste, na verdade, um colosso Olha, nós estamos no vinagre, hein? Vamos, vamos, vamos Veja bem Cinco mil setecentos e setenta merrecas Doutor Carlos e Magalhães de Moraes Menebites, vão sempre Chapa Única Reforma-se Doutor Carlos não paga juros há dois meses Reforma-se Antunes e Lapa Três mil merrecas Eu prestei ontem Ok Ih, seu Mangione, sei lá Seu Luís Mangione Ok Por quem não, seu velho Seu Mangione é aquele bichinho O outro Tem um suquinho lá A gente finge que não viu a dele João Carlos e Menebites Rocha Duas mil merrecas Protesto Pereira da Silva Quatro mil merrecas Protesto E Carlos Pérez foi pro Paolo Desenvolvido E ele não pediu reforma? Não pediu não, senhor Por quê? Ele tomou dois copos de limonada Com o iodo Ai, meu amor Ah, meu amor Está em estado de combinação da casa aí Amelanto, faça o seguinte Manda os bem-vindos fazerem essa penhora de pressinha Antes que ele morra A venda fecha, ó Vá, vá o dinheiro Bem-vindos Bem-vindos Vem-vindos Pai as coisas Esquipo 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 Apelo Ares que ele morra Vê na fecha Vai Vai, menino Vai, puxa E caga, fumaça Pronto, Pobilado E aquele funcionário Pup E o pé no carramento do senhor Já havia, Pobilado Ah, tá Vamos continuar oque Funcionário público Aquele senhor Pires limpo É A pessoa está limpa de pire E mandou a filha dele aqui ontem Bonita? Sim senhor, bonita sim Pancadão a menina, dezoito anos, cada um dente desse tamanho que ela tem Mandou a filha dela, mês passado veio a mulher Eu vi, a jeitosa ela, muito faladeira Aliás, ela perguntou pelo senhor, viu, onde é que o senhor morava Falou da compra dele do rio do senhor para se casar E disse que vai mandar um monte de gente falar de avião de São Paulo Não, 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 não Abelardo, o que é nisso aí? Cara, seu Abelardo, isso é forma de chapéu Essa merda, porcaria, não sai pra nada Tem hora de falar dele lá, mas se isso é aquele candelabra Olha, quase que nem dá pra cagar os tiros que ele dá Assim eu acabo tendo prejuízo, Abelardo Querido, seu filho, você é choradeira Havia uma perraba na janela Li arpa-lí, li arpa-lí, não me amopi o laboro Eu tô mimando, graças Eu vou dar uma parede, eu vou lar A cidade inteira sabe que o senhor protestou porque não lhe pagaram duzentas meias restas A cidade inteira sabe, Belardo Só se pode prosperar custa de muita desgraça, viu? Se não for assim, como garantirei os meus depositantes? Se eu não tiro do outro lado... Eu ofereço juros que os bancos não pagam Eu ofereço boas garantias e eu exijo boas garantias quando eu empresto Presta trinta por cento ao mês, força na antropia Fique já É o seu irmão, senhor Belardo É o meu advogado Alô! Está sim, por quê? Senhor Belardo! Diz que entrou no fórum com três executivos E que o Teodoro O Teodoro quer se prevalecer dali contra a altura Grande besta! Ele está de reforma, senhor Belardo! Ah, Belardo! Lixe-se, camarada! Pessoa, você lixe esse camarada aí! Melhor você Ponha o flit e você acenda o fósforo Pessoa, você põe o flit e depois... Daqui, daqui, daqui... Propaga esse bandido, você está me entendendo? Lei contra a usura Eles são os miseráveis Eles são os bolchevistas Por isso é que esse país é a roeira E é o miserável que quer se aproveitar dessa iniquidade São leis sociais, senhora Belardo Leis sociais Suzefites honestos Se anunciaram o sagrado direito de emprestar o meu dinheiro A taxa que eu quiser E que todos aceitam Pais Que vem implorar daqui Abelardo Se, senhor Sou eu que vou buscá-los para assinar os papagaios Não, senhora Belardo, não é o senhor, não Ouçam eles que todos os dias Este é a minha sala de espera São eles, senhora Belardo, são eles Abelardo Se, senhor 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 Apelardo Se, senhor No tempo Se, senhor O teu Pela mal de Deus, é por caridade Eu não posso pagar aluguel É por valência Jesus, não tenho o que comer Pela mal de Deus, é por caridade Eu não posso pagar aluguel É por valência Jesus, não tenho o que comer Pela mal de Deus Não estou roubando, não estou assaltando Somente estou pedindo a redução Na minha dívida, estou a desempregar Pela mal de Deus Se eu puder colaborar, eu agradeço Pela mal de Deus Passarinho quer dançar O rapicho vai dançar O pé pra dar dinossinho Passarinho quer dançar A alegria de viver Se o piquinho quer abrir A vozinha sacudir O rapicho vai mexer Jumelinho vai dobrar Um saltinho só pra ver quando voar Pela mal de Deus Pela mal de Deus Pode dar dinossinho Pela mal de Deus Só que meu Jesus Não tem o que comer Pela mal de Deus 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 Olha o deficiente, dá licença para o deficiente. Eu estou na área se me derrubar é pena, muito prazer, Paulinho Cotoco. Opa, boa noite, Paulinho Cotoco. O que você deseja, hein, Paulinho? Ô, doutor Bernardo, olha, eu gostaria de um auxílio para comprar os meus remédios, que estão muito caros, né? E aproveitar a oportunidade para fazer um show beneficente para mim mesmo, se o senhor me permitir. É claro, Paulinho, diz o meu pé. Epa, vamos lá. Com vocês, Shirley Sabeca. Dá boa noite para o povo, mulata. Eu não sou mulata, eu sou crioula. Dinheiro vem, dinheiro vai. Dinheiro entra, dinheiro sai. Dinheiro vem, dinheiro vai. Dinheiro vem, cantinho. Só porra. Dinheiro vem, dinheiro vai. Que delícia! Dinheiro vem, dinheiro vai. O marido briga com a mulher de casa, quando ela pensa em pedir dinheiro, foi. Mas, no entanto, quando tá na rua, vai lá. Olha, tá que eu queria lhe dar ligeiro. Dinheiro vem, dinheiro vai. Que delícia! Dinheiro entra, dinheiro sai. Dinheiro vem, dinheiro vai. Eu queria agradecer ao pessoal do esporte, pluma e cocotada. Dinheiro vem, dinheiro vem, principalmente o seu deboi, tá? Dinheiro vem, cantinho sai. Dinheiro vem, dinheiro vai. Dinheiro vem, cantinho sai. E tá bonito? E tá gostoso? E tá com gostinho de quero, malado? Ei, não fica nada. Sai daqui, canalhas. Lá fora eu sei como vocês me tratam. Minha mãe tumulizou o meu país, trignina. Seu abelardo me responda, qual será a minha sina? Hum, 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 hum. Tão... 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 Eu estou arrachando de tocar! Atenda agora! Alô! Quem deseja? Eu lhe aprecio muito seu tipo de trabalho, sua comunicação, seu valor, seu abelado! Sim! Telefone! Quem é? É o padre! Qual o padre? Um milhão de cópias! Bom dia, reverendo! Sou eu mesmo, Adelardo! Com muitíssima honra! Esperarei vossa, reverendíssima! Poderia ser às quatro horas! Então, sem dúvida, beijo-lhe as mãos! Sempre às suas ordens! Reverendo! Deus! É dez! Esse padre não é engraçado! Ele não me larga! Eu não sou eleitor e ele não quer meu dinheiro! Ele quer a sua alma, senhor velado! Evidentemente é um caso raro! Um homem preocupado-se comigo sem ser logo à vista! Quanto? Prefere tratar desde já do seu testamento! Inútil! Eu morro ateu! Eu morro casado! Mas é isso mesmo que ele quer! Pois assim a viúva cuidará bastante da sua alma! E terá empurgado o curatório! Opa! 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 Ó acho que tá aqui o dineralista do teatro brasileiro! Que que você quer? Quero! Conceder nessa merda! Nessa mesa, perguntar! Pelo que vejo... O socialismo nos países atrasados começa logo assim entrando num acordo com a propriedade! Exatamente, senhor! Mas estamos num país semicolonial! Onde a gente pode ter ideias... mas não é de ferro! Sim, senhor! Tem que quebrar a tradição... Se for preciso, Abelardo, o padre leva sua alma também Para purgar no quinto dos infernos E vamos examinar agora aquelas propostas Carmo-Belatina Carmo-Belatina é feio Carmo-Belatina está aqui Carmo-Belatina é da fábrica de salsicha Salsicha, salsicha, salsicha Fábrica de fogo, fábrica de fogo Fábrica de fogo No figurinho de coisa lá, porque figurinho Idade? Trinta e nove anos Nível de vida, Abelardo Baixo ainda, para dar barba com sabão de cozinha e gilete Desculpe da mão Já falou português? Não, senhor Abelardo Atrapalha ainda Gasta menos do que tira dos trabalhadores, Abelardo Muito menos Tem filhos grandes? Não, pequenos, ainda Pá Põe nota Enfim, o emprestamos enquanto os filhos estudarem Quando ele tiver mudado de nível, possuir casa no Jardim América e automóvel Eu cessarei todo o crédito Lê mais um papagaio Ele virá aqui calcionar os títulos dos comerciantes a quem fornece Um dia eu executarei tudo Levarei a fábrica Pá Os capitais imobilizados Pá E o ferro velho a praça Pá E a mulher, senhora Abelardo? A mulher virá que foram os operários que fizeram em nada Foram de fato Não foram não, senhor Eu conto como fator essencial dessas coisas as exigências atuais do operariado Senhora Abelardo Abelardo As férias Pá O salário mínimo Pá Nossa, que diabo As tais leis sociais não vão dizer só contra o capital Mas elas não são, senhora Abelardo Ah, não Não são, não, senhor Professor, descanse, porque o socialismo eu entendo A lei das férias, por exemplo, fazia um resultado Hoje em dia não é mais falado nem por semana nem por mês Essa por dia de trabalho é o contrário Semana, bem, domingos, feriados e dias de doença de antigamente Era mais do que as férias de hoje, senhora Abelardo Estão dizendo que podemos ser liberais, senhor Aproveita as leis sociais Abelardo Não enxeram os meus pulhões Isso, Abelardo Não vem com respostinhas, não Vim, corre Fecha o negócio com o italiano mesmo, a taxa O sistema da casa Me chame agora, secretário Quero ditar uma carta Senhor Auditório Auditório E com vocês Com vocês Com vocês Com vocês E com vocês Com vocês É a guerra do Paraguai! Tudo parecia um sonho, eu já era secretária de você Eu estava tão contente, tudo era diferente para mim Dona Aida! Aida dura! Como é, Dona Aida? Não precisa de honrada ameaça Preciso que o senhor melhore me ordená-lo O custo de vida, o entorno pra vida é 30% sabia? Sabia! Eu tenho todo interesse pelo custo da sua vida, mas a senhora sabe As vidas hoje estão difíceis para todos Dizendo que é importante terminar aquela carta Depois das seis Para bater a máquina, a senhora velar! Ai... Não, 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 não É para, para de te loucar a faca Nem isso! As senhora saberam refletir melhor do que eu! Dona Aida! Que tranças, hein? Eu acabo me forcando nessas tranças Deixa Diga agora, senhor Abelardo Deixa, malvada! Vem cá Vem cá Não Nunca Eu sou romântica Eu não perco, meu amor Então vamos fazer um piquenique embaixo daquela árvore Vem comigo Ai, não, para Ai, para Eu sou líder, eu sou novia Eu também, Dona Aida Mas, 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 mas... Ai, mas eu sou fiel! Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei aos seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Não Olá, Dona Aida Ah, pô! Tome lá, Tom Lundinja Faça alguma coisa Eu também, sem ser fio ao sistema da casa, hein? Não vai chorar sobre meu papel timbrado, Dona Aida Isso custa dinheiro Precisa ser de moça Boa aparência A secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educar Agora é com seriedade, hein? Esta carta é para um tal que ele chama de bem-saúde Industrial no Rio de Janeiro, metida em escritor Redija sem erros de português, hein? Ele me escreveu propondo frente única contra os operários Responda em tese Que é para ele simplesmente denunciar e perseguir Para ele prender, para ele arrebentar Dona Aida Diga que a burguesia morre sem Deus Ela recusa a extrema unção Cite o exemplo do próprio Vaticano, coisas concretas Vai ver se um papa como o Pio XI põe anjos e negócios Dona Aida Vai redigir e traga logo, hein? Para seguir hoje Parece que esse homem deixa de atrapalhar Sujeito feudal Não, eu não posso ir para lá Tem muitas coisas Você não conhece o novo magasão de Teresa Gouray? Sim É superbe Tem um raio de chaussi Tem uma série de estes Lógicas Os arrivent partout! Au revoir! Abelardot em Braspo! Au revoir! Au revoir! Vai largar aí, meu filho! Meloísa, meu amor! Na hora do expediente! Nosso casamento é um negócio? Oh! Por isso o viés de Marlene! Mas não há de ser um negócio como esses que você faz Com esse bando de desesperados que saiu daí, vociferando, hein? Oh! Há muitos ainda lá embaixo, oh! Umas senhoras idosas, umas moças, as... as neguinhas! Enfim! Uma fauna de hospício! São os ingratos, meu amor! Matem-lhes a fome e a peles ilusões! Hum! E agora os trata assim! Claro! Pode te dar uma ilha! Pra te dar uma ilha no Rio de Janeiro! Uma ilha pra você só! Senhor Abelardo! Sim! Tem um aí que não quer ir embora, a pessoa tá revistindo! É cliente novo, hein? Quem é? Um intelectual chamado Knott! Ele quer fazer a sua biografia ilustrada com fotografia! Segundo ele, dará um bom livro! Curou a fome! Vamos lá, tu faça o seguinte! Chame os funcionários! Fifio! Permande entrar o intelectual Knott! Eu quero pelo! Fifio! Apoio! Fifio! Senhor Abelardo! Bom dia, mestre! Certo! Dinheiro, growl! Paffaca! Apoio! Fifio! Apoio! Mãe! 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 Que a poço! Mãe! Mãe! Pai! Tira Sve! Mãe! Pai! Tira Sve! O que os armas são melhor a essa? Isso é cheirar! Isso vai tentar nem que eu vou recalentar! Ai, vaga! Abelardo, deixa a letra a gente com armas e aqui no escritório! Eu vou ser de Deus! É inofensiva de pau! Confessa? Confessa? Confessa que o senhor planejou o atentado? Confessa! Absolutamente! Mas por quem o senhor está me tomando? É apenas uma faca profissional! Inofensiva e não mata! Senhor Abelardo! A faca está suja de sangue! Veja! É sangue coagulado! Toma umas facadinhas para comer! O senhor sabe! A crise é que obriga! Calma! Calma, pessoal! Eu não sou nenhum gangster, não! Eu sou um biógrafo! Vivo de mim apenas! O senhor Abelardo, por favor, compreenda! Não tenho mais idade para cultivar nem romances, nem poesia! E confesso! Com licença, hein, rapaz! Confesso a minha ignorância! Eu não entendo de política! Eu também não quero entender de política! É um revoltar! Absolutamente! Quer dizer, eu fui na escola! Hoje eu sou praticamente quase um conservador! Me faltou um pouco de convicção, né? Mas não vai nada! Tenho legalidades sociais! Quero dizer, bolchevistas! Não, senhor! Olha! Eu tenho até dojo dessa gente baixa! É uma gente de trabalho! Não vai comigo, não! Excelente! Excelente, Abelardo! Excelente! Pessoal! É uma gente que cheira mal, hein! Ninguém dá sabão a eles para se lavar! Nem pão, mas sabonete! Mas, afinal, meu amigo, qual o gênero literário que cultivar? Os grandes homens! Eu pretendo fazer como Ludwig! Escrever as grandes vidas! O senhor sabe! Não há mais nobre missão sobre o planeta! Os heróis da época! Que tal? Pode ser extremamente perigoso também! Sem suas biografias exaltarem a mais populares! Imagina se o senhor não me escreve sobre algum comunista morto no comício! Não há perigo! A polícia me perseguiria! É, então, um intelectual, um policiado! Dona Heloísa, eu faço questão de manter uma atitude moderada e distinta! Já publicou alguma coisa, hein, meu filho? Já sim! Está aqui um librinho! A vida de Estacho de Sai, sua gente! Uma coisa simples e inofensiva, não agrede nem perturba! Olha, que gra... Então seu livro pode ser lindo por moças, por gracinhas, já... Pode sim! Eu, inclusive, estou na busca de uma literatura que fale, assim, de gente como uma senhora, né? Chique, famosa, preta porteira! É claro! Uma literatura bestificante! Exatamente! Quais literatura de ficção? Ó, polícia, no Brasil isto não dá nada! Meu amigo, a de fricção é que vende! Muito bom, seu polícia! Um brinde! A literatura de... Faz versos, hein? Sendo preciso, padrinhas, reclames, sonetos acrósticos, eu estou para o que der vier! Futurista! Não, senhora! Eu já fui futurista! Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia! As pessoas não me cumprimentavam mais! No jornal, senhor Abelardo, não me pagavam por causa da crise! Veja só! As crianças em casa, chorando, numa situação horrível! Olha, mas graças a Deus passou! Passou! Mas é assim que tem que ser, meu amigo! Imagina se vocês que escrevem fossem independentes! Seria a subversão total, seria um dilúvio! Vocês, escritores e artistas, devem ser tratados pela sociedade na mais dura e permanente miséria para servir como bons, lacários, obedientes e prestimosos! É a vossa função social! Mas ele é ótimo, é uma gracinha excelente! Excelente! Meu irmão, você também é trancha! Manda pra um, meu amigo! Qual sua cor política necessitar nos dias de debate social, é? Eu tenho uma posição intermediária neutra, não me medo! Eu não quero é nem saber! Neutra! Ele é neutro! Ele é neutro! Mas é incompreensível, meu amigo! É inadmissível! Ouça e servos de baixo! Mas com o que vão, pois, Sr. Belarco? Sirva então francamente os de cima! E não é só com biografias neutras, não! A minha classe precisa de lacários! Sr. Belarco, por favor! Tenha piedade, eu tenho família, eu tenho filha! O senhor não está me entendendo! Não vai levar nenhuma merreca do meu escritório! Sai da minha frente agora, evapora, some! Sai daqui! Minhas meninas! Elas estão em casa passando fome, por favor, Sr. Belarco! Meu amigo! A minha classe precisa de lacários! A burguesia precisa de definições! Lacários, sim! E que usem fardamento! Sai da minha frente! Agora! ABU! Hahahaha! 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 Coitado, hein! Coitado, Aloysia! Coitado! Voltará ele, ele e a sua faquinha! O intelectual deve ser tratado assim, meu amor! As crianças que choram em casa, as mulheres fracas, famintas e lamentosas são a nossa arma! Só com a miséria eles passarão ao nosso inteiro e dedicado serviço e assim nós teremos louvores! Nós teremos palmas, garantias! Eles defenderão as minhas posições! A tua ilha, meu amor! Uma ilha brasileira? Estou quase não querendo! Ok? Então vem! Um caos! Onde você atracou! Depois de pousar em muitas terras e de ver muitas paisagens! O meu porto seguro agora! Um porto semelhado! Um porto com armazéns com guindastes! E uma multidão de trabalhadores para nos dar muita loda! Ah! Enfim! Chegamos ao casamento! Aqui estou! Negociada! Como uma mercadoria valiosa! Não nego que o meu ser mal educado nos pensionatos milionários da Suíça, não é? Nos salões atapetados de São Paulo! Vivendo entre ressacas, preguiças, aberturas, não pôs suportar por mais de dois anos a conta da miséria! O meu pai tinha sete fazendas! Meu pai tinha sete fazendas! O meu pai, o seu pai tinha sete fazendas! O meu pai tinha sete fazendas! O meu pai tinha sete fazendas em suas mãos! O meu pai tinha sete fazendas antes! O meu pai tinha sete fazendas que o filho de Cover. Pedir a Deus a solução que os governos não deram Provou! Super! Super! Provou! Ah, você! Abelado! A admiração que você provocou em mim Com esse teu ar Calculado e frio E a sua espantosa vitória no meio da derrocada O conhecimento que eu tive do teu cinismo Da sua indiferença diante dos sofrimentos humanos Meu amor, eu só conheço uma coisa Eu conheço a realidade Por isso eu subjugo você Que é sonho puro Ai! Eu tô muito... Eu tô muito... Filho da puta, você! Estão falando de você! Estão falando de você! Olha a nicéia! E aí, bata... Elaiza, meu amor Eu sou da banda podre Você quer saber os degraus do crime que eu desci corajosamente? Sobre o silêncio comprado dos jornais Da cegueira da justiça da minha classe Os homens que eu trarei Os homens que eu assasserei As mulheres que eu deixei O contrabando, a bilhagem Meu amor, nada disso me impressiona Nem impressiona mais o nosso povo Achando milagroso na fortuna Eu jogo com ela! O pânico! O pânico, por que não? O pânico sim! O pânico do café! Cadê? E fosse de segredos governamentais Eu lutoei ruínas de um lado e ouro do outro Eu calculei-te a regressão parcial que a crise provocou Eu descobri, eu incentivei a regressão A volta à vela Sob o signo do capital estrangeiro Ficaste assim? Ficaste o rei da vela O rei da vela Sim O rei da vela E com muito orgulho As imprensas elétricas fecharam com a crise Ninguém mais pôde pagar o preço da luz A vela voltou ao mercado pela minha mão previdente Veja como eu produzo de todos os tamanhos cores Esse daqui é o meu xodó Para o mês de maria das cidades caipiras Ou para os armazéns onde se vende e se joga à noite Para a hora do estudo das criancinhas Mas a grande frela A vela miserável dos agonizantes Essa pequena velinha de selo que eu espalhei pelo Brasil inteiro Num país medieval como o nosso Quem se atreve a passar nos umbrás de eternidade sem esta vela na mão? Eu ero do um tostão de cada morto nacional Magnífico trabalho o seu Senhor Abelardo Não faço ironia com a sua própria felicidade, Heloisa Nós dois sabemos que milhões de trabalhadores Estão lutando de sol a sol Podemos dar farra morta com fogo Com a chave nas mãos puras e caloços Eu tenho tanta culpa disso Como o Papa Líquez bem colocado que se enche diariamente de moedas É assim a sociedade em que vivemos O regime capitalista E Deus o guarde E você não tem nada? Os americanos e os ingleses têm por nós Estamos ligados ao destino deles Devemos tudo o que temos e o que não temos Hipotecanos palmeiras, cadastro da água, carqueais A Vale do Rio Doce A Dutra Uma anérgica Eu vi num jornal que nós devemos ir pela terra Trezentas milhões de meretas Mas não chegaram até aqui trinta milhões, é isso? É provável Mas compromisso é compromisso Os países inferiores têm que trabalhar para os países superiores Assim como os pobres trabalham para os ricos Você acredita que Nova York Teria aquelas badeias vivas de arreia céus E as 20 mil pernas mais bonitas da terra Se não se trabalhasse para Wall Street E Ribeirão Preta, Singapura, de Manaus, Liberia Eu sei que são os signos de todo capital estrangeiro Ou a Caio, se quiser Mas não me queijo Por isso fosse uma lancha, uma ilha Você Amém Senhora Abelardo Senhora Abelardo O que foi, Abelardo? Está aí o americano Chegou sua hora de ir embora, meu amor Estou devendo esse homem Vou pegar meus troços, hein? Você pode sair por esta porta Não faz mal que ele te veja sair Pelo contrário Você está linda Au revoir Pergunta lá quem é essa Abelardo Si Oh, oh Mande entrar o americano Abelardo Si, si Agora Si, si Americano Faça o favor de entrar, Mr. Jones Come back Rádio Pau Brasil A modernidade em difusão E atenção, atenção Notícia extraordinária Chegou ao Brasil o empresário americano Mr. John John Que está sendo recebida em São Paulo Pelo usurário Abelardo I O mestre visitante será brindado Com um jantar repleto de estrelas Do pavilhão Yankee Na belíssima ilha que Abelardo Acaba de comprar em plena Baía de Guanabara Como presente para sua noiva Eloísa de Leto Faremos agora um pequeno intervalo De dez minutos E aí E aí Pirata 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 Você não me engana Pirata da areia De Copacabana Pirata Você não me engana Pirata da areia De Copacabana Pirata 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 Pronto! Arr-r-r-hom-o-s! Pois é! Eu disse que o Belarmino nunca na minha vida eu tomei um sorvete como esse. Só mesmo o outro e o gelo distinto, rico como o senhor, havia de me oferecer um sorvete como esse. Como se chama? É banana real! Ah! O Totó é que se não viu! Ah, coitado! Mas está no desgosto! É verdade, Cesarina! Totózinho está de asa partida, mas ele endireita tomando banana real! Eu sou espada, hein! Também! Quebraram uma amizade de três anos! Ah, não! Era como dois irmãos! Ele, o Godofredo, vivia no mesmo quarto! É por essas e outras que eu não gosto de me iludir! Ah! Ah! Os seus galanteios! Os meus galanteios! Os meus galanteios, eles são sinceros, senhora e minha futura mãe! Quem é que manda se vestir assim, hein? Com esse maior jararaca! Ah! Qual é o santo que resiste, Cesarina? É sério! É sério demais! Já me deixa mais angada ainda, hein? Mais triste do que ontem! Terei culpa, por acaso, de ser fraco! Terei culpa, por acaso, de sentir! Não, não, não! Não é isso! O quê então? Eu tenho um pressentimento… medo… de não ser compreendida! Cesarina! Por que você não sobe mais desde Lenzi? Perfume de rosas murchas! Por quê que você banca no cimitério entre ciclértes? É pra onde eu acabo indo por sua causa? Ah, mas eu tomo a cesarina, o que é de cesarina. Por que que o senhor sente tanto, hein? Me azenta tanto? Eu juro, cesarina! O Fernando Cantação daquela vastidade, o senhor encheu de chaparro, depois conversou com aquelas graças, aquela... aquela imoralidade. O senhor não sabe que Deus não quer que a gente diga as coisas que não fez? E se fosse verdade? Se o meu coração tivesse esse inflamado contágio do seu luminoso verão... Ah, só eu sei a idade que tenho. Meu Deus do que eu! Eu ainda acendo, hein? Ah, babaca! Ah, me babaca! Ah, me babaca! E aí? Bora, babacão! Eu sou uma fracassada! Ah, meu filhinho! Vem cá! Vem cheio do meu coração! Vem! Eu não quero! Eu não quero! E eu não quero! Vem aqui, totó! Vem começar com a sua lésica! Quanto tempo você não me deixa! O que você vai fazer, meu filho? Você não está vendo? Eu vou pescar nos penhascos! É o meu destino, que tal? Cuidado com essa praia, totó! Brincada magre! Deus te ouça, meu futuro irmão! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Vem cá que eu quero falar com você! Ah, ah, ah! Eu falei com ele! Não falei com você, mamãe! Ah, ah, ah! Sabe qual é a lua da moda, garotão? Ah, 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 ah! Eu vou dar bombons aos lágrimas! É servido? Oh, obrigado amigo! Não gosto destes peixes não e não gosto de bombons! Mas que família! Vem cá! Vem, totó! Vem dar um beijinho nessa mãezinha! Eu não dou, eu não dou e eu não dou! Por isso eu sou pinga-tiba, tchá-tchá! Ah, coitado! Você que brigou com o Gordofreddo está outro, não é? Gordo, infanciado... E certo, essas rupturas são extremamente dolorosas! Uh! Cesarina! Que lindo leque! Me dê o leque que guarda como um cofre as suas palavras a sempre que vai! Que guarda a mais terrível e secreta das confissões, Cesarino! Me diga uma coisa, Belar! Você não tem ciúmes? Oh, essa! Aquele alemão! Americano, Cesarina! Americano e banqueiro! Ele anda com uns brinquedos brutos, meu Heloísa! Oh, já sei! É boxe! Ela está aprendendo a jogar boxe de vez em quando, uns golpes de luta livre! Mas eu ficaria ruída se alguém que eu amasse tivesse aquelas liberdades como estranho! Cesarina, eu me presto de ser o homem da minha época! Você quer que eu pegue o tempo inteiro? Ciúmes, é isso! Mas o senhor não tem ciúmes, seu Abelardo! Eu tenho, viu? Olha esse leque! Esse leque ainda é capaz de fazer muito estrago! Uh, compreendo! Não me olhe desse jeito! Tá muito feliz aqui! Tem! Não me olhe? Não me olhe desse jeito! Com licença, eu vou fazer servir um sábio galo. Proficado, Cesarina. É, a produção de cartel. Feita pela Academia de Letras. Vai prestar a diva poliglota. E o senhor, hein, senhora Belardo? Dando em cima da sogra. Que que é isso, tia Poloca? Bancando agora a polícia especial. Eu ouvi tudo. Pois ouviu muitíssimo mal. Eu estava muito respeitosamente explicando a senhora e minha futura mãe. Obrigada, Cesarina. Que somos de duas gerações distintas, Poloquinha. Ela é o personagem do gracioso Wilde. Eu sou o personagem de Freud. A senhora não conhece Freud? Não. O último grande romancista da burguesia. O senhor me empresta os romances dele e são inocentes? Ah, são. Não conhece o complexo de Edpo? Não tive oportunidade. É o meu caso. Continuo apreciando essa paisagem que se discutira nessa ilha encantada. Não. Uma verdadeira ilha paradisíaca. Sexta-feira. Olha só. O Rio de Janeiro deve ser a cidade mais linda do mundo. Deve ser. Vamos tirar o meu povo aqui. Vê pela minha irmã. Olá. E a somas que Bahia. Que Bahia. A mais bela Bahia do mundo. Nem Constantinopla, nem Nápoles, nem Lisboa. Não é, não é, não é. É, é, é. De fato, de fato. Lá no alto assim do Corcovado, com o Cristo de braços abertos. Consola-me ver o Rio de Janeiro, aos pés da cruz. Oh, o Brasil é uma terra abençoada. Viu, sexta-feira. Temos até um cardeal. Só nos falta um banco hipotecário. Repete. Banco hipotecário. Ah, é. Seguinte, na minha opinião, o Cristo deveria estar um pouco mais perto de nós. Para controlar. É verdade, Polatênia. Assim, ele fica muito longe. Ele fica lá em cima. Aonde o senhor acha que ele deveria estar, hein, Abelardo? Obrigada, Marcos. Não é assim de um vitoresco caimaxe próximo. Assim, no saco de São Francisco. Ai, muito bem pensado, seu Abelardo. Muito bem pensado. E junto a ele, um banco hipotecário. Ah, é. Vamos por aqui, coronel. Se nós não temos mais nada que hipotecário. Ah, é. É. Realmente estamos muito endividados. Estamos de tanque, coronel. Como na época da descoberta. Ah. Meu Deus. Esse foi especial, hein, ó. Eu tenho que admitir. Belarmino está melhorando muito com essas caminhadas ao lado do Curulim Bataxó. É ser vivo, Abelardo. Ah, sim. Está delícia. Carbo. Diga-me uma coisa, Poloquinha. Por que dizer tão simpática quando estamos à sorte? E tão infame na frente dos outros, hein? Mas como o senhor quer que eu proceda em sociedade? Quero que proceda humanamente, ora essa. Desde quando a humanidade é um pedaço de marmelada, senhor Abelardo. Eu defendo meu ponto de vista de tradição e família intransigentemente. Sou sua melhor amiga. Em segredo. Mas não posso dar confiança em público a um... A uma revista, ou um lixo, ou uma... Rei da vela. Rei da vela. Eu adoro o rei da vela. E se ela fizesse rainha do castiçal? Prefiro ser a neta da baronesa do Pau Ferro. A minha pobre inválida, que sempre precisou do Pau dos Irmãos. E cuja família foi salva por um... Por um intruso. Ah, por um intruso. Exatamente, senhor Abelardo. Intruso este que nos tira da ruína. Mas tem que saber muito bem as diferenças sociais que nos separam, sim? Bom, aqui nós vamos dar um passeio, hein? Um rolê à beira serimilhado. Vá com calma, estou com a coluna péssima. O senhor tem aí um leixotano? Não. Eu sei muito bem o destino de minha gente, sabe Abelardo. Mas resisto bravamente e me opondo a essas relações fáceis e equívocas da sociedade moderna. Vou ao bem-gramar. Não é uma coisa, Paulo Agarro. Se não fosse esse abacalhamento, permita a minha expressão. É de fula pé. Viga a decadência. Já estou até abituada. Bem, se não fosse essa decadência, como é que vocês comiam? Abelardo, amor, a gente não vive só de comida, não é? Ai, um tatuí, ali pega, rápido, tudo em rosê, que graça. Está aí o ponto que eu desperto profundamente de Vossa Majestade. Não podemos mais nos entender. A senhora vive de araxas, eu de bifes. O senhor é um burguês. Eu sou uma fidalga que teve a aventura de beijar as mãos de sua aldeza a princesa Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Rafaela, Gabriela, Gonzaga e de Bragança. Ouviu? Ouviu. Só vou lá. João, amor, você me enriquei. Uau. Mesma roupa de honra. Polaca, isso aqui na foda tão cheio de nobreza. A senhora nunca deu para o plantel. Abelardo, Abelardo. Claro que já. Abelardo. Mas pouca em público como essa desfrutável da cesarina que Deus me deu por punhada. Mulher sem elã, sem filigre, sem família. Voilá. Mudemos de assunto. Nativos. Onde estão nativos, Abelardo? Criolos graúdos, cheirando senzala. Eu vou providenciar, Polaca. Eu vou providenciar. Abelardo. Ah, outro flerte, não é? Ontem foi mamãe, hoje a tia Poloca. Quantos chifres você me põe por hora, Abelardo? Baby, a infamília não conta. Contanto que não seja totó. Ah, totó, pariu. A minha diferença já está lá, dando em cima do americano. Basta a gente inventar alguém que lá vem ele. Eu sou uma fracassada. Jô, totó não leva a vantagem, está de asa partida. Ah, estou outra vez também lá em São Paulo, já brigando lá com o Godofreiro. Ficou doente de tristeza e mesmo assim tomou o Miguelão, bandido. João, pelo que eu saiba, o americano aprecia o tipo mágico de Heloísa. Mr. Jones é lésbico. O americano gosta do chofé, felizmente. Mas o que fazem os homens novos? Eu me pergunto sempre. O que fazem os homens novos? Os homens novos? Os homens novos são como aquele ali. Um ateu, uma revista, um pedreiro livre. João, por misericórdia, me conta essa história ali. Inglês com o chofé. Que fez levar o americano, é? Ah, deu certo, caiu dentro do copo de uísque. Vou salvar o hotel. É, Jato. Coronel, só me dá uma carona no seu pedalinho. É claro, meu filho, é seu. Mas não poderia. Vamos lá. Um banco hipotecário, futuro gênero. Um banco hipotecário resolveria que mude. Mas teria que ser assim um banco forte, viu? Um banco americano ou inglês, o que acha? Canente, precisamos de capital estrangeiro, precisamos de empréstimo. Precisamos de emissões, coronel. Claro que não. Claro que não. Sabe o que precisa o povo brasileiro? Isso é de tranquilidade para trabalhar, meu filho. Dê-lhes um banco hipotecário e vocês verão os resultados. Se bem que, na minha opinião, coronel, os próprios bancos nacionais poderiam se transformar. Por que elas ficam todos arruinados, meu amigo? Não arruinados, se não fosse a sua nobreza invulgar tirando-me dos apuros em que eu estava. Com aquele empréstimo, é? Feito com garantias puramente morais. Coronel, por favor, por favor. Por quem é? Por quem é, coronel? É por você, meu filho. O rei da verla. O rei da verla, o rei da verla. Por 63 anos. Já fez 69. Eu vou chamar seu pai, Belarino. Belarino. Ó, menina. Vai fazer uma coisa inocente, vai? Vai ver o pôr do sol? Vai colher o alvo de retratos da família que trouxe? Ver se as fotos de seus avós te dão um pouco de compostura, sua vândala. É uma vândala assim. Olha, Joel, o pernigado chegou. Todo ensaltado, olha, amor. Me ensinou a tragar. Aquele fascista e recente. É o melhor que temos na família. Pode, a palavra. Minha filha, só me essa touca 24 horas de tempo, o cabelo vai grudar. O que é? 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 Ai, me deu até angina. No meu tempo, as meninas eram recatadas, viu? Elas tinham as nobenas, rezavam um terço. Onde não? Onde é o diabo queimando? Aquela roda. O diabo? O diabo é o homem mais encantador do mundo. O homem da vela, Tia Luísa. O rei da vela. Olha a bata de classe, viu? Malhar esse culote, hein, Jô? Tá culo tudo. Não quero nem saber. A vela da velada que nos salvou. Eloísa, amor. Eu não gosto do seu marido, pronto falei. O que foi? É um apel. Duvido que se case no religioso. Mas o perdigoto, sim. Esse quer que obrigá-lo. É um sobrinho que vale a pena, viu, João? Casa assim de tia velada está muito mudada. Diz que case no religioso também. Amor, não tem família. Vem com a tia, velho. Nós temos demais, né? Eu não sei de nada. Se não fosse ele, depois que o Totó me tomou o Michelão. Aquele público indecente. Muito bom o casamento, tá? Vamos dar palácio na Brinda Paulista. Barata, nota. É um assassino, Maria João? É, João. Nota um irmão com 18 facadas. E daí? Foi absorvido pelo júri? Privação de sentidos. E de inteligência, não é? Estado normal, né? Totó não aparecer sem me cair. Vamos dar uma vida aqui, tá? É um desgraçado. Tomou o turco, pandigo. Ai, esses anos... É, são os puta puta, né? Mas se eu fosse seu reto, tá lá gastando o meu francês de ser. Faz o meu apartamento e nos oferece. Não reclama, hein? Não reclama. Anco e potecário. Papai. Sinto o cheiro de papai. É, Luísa, minha filha. Vem cá, minha filha. Olha só. Eu quero, enquanto casais, eu quero que rezes, meu amor. Eu quero que seja muito esforço. A protetora dos islamizantes. Eu prometo, papai. Eu prometo. Vamos embora, ô, cesta básica. Cesta perna. Papai? Onde vai, papai? Andar, 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 andar está aqui na revista. Andar é a vida a bordo. Esses versos são de Dom Pedro II. Ah, titia, nós estamos a bordo. Nós vamos não pra cá. Ô, pelo amor de Deus, para de ruer essa unha que isso me irrita. Não, deixa. Eu conheço uma que começou ruendo a unha, acabou assim, mastigando um pé de mesa. Ah, deve ser divino, posso pegar a dar. Vou passar um esmalte com pimenta, vai ser agora, ô, vai. Que moça da lavanda é essa? Essa cabeçuta dessa titia. Eu quero deixar o teu ouvir. Cala a boca! Que era essa sua boca? Eu estou cansada, amigo. No meu tempo, as meninas só falavam depois dos 18 anos. Ah, não. Não, não. Porra. Outra! Os outros de voz, tá legal? Meninas, eu encontrei o nosso hóspede com vocês. Mr. Jones! Oh, I love you so well. Oh, I can't let you do it. Oh, I can't let you do it. Don't tell me, no, I need you to look on my knee. Oh, gee, oh, I can't so eat. You're too good to make it so high. Oh, I want more of this. I need you to look on my knee. Então, americanos, como vão os negócios de Abelardo? Finanças domina o mundo, Luísa. E Abelardo terceiro vai dar salto. Gastros, no abismo. No abismo, mas mesmo. I'm waiting just for tonight to do some of them for the time. Oh, tell me where you gotta go. I got high, high, high in nature. I got high, high in nature. I got high, high in nature. Se eu for the time I met with my son, I got a horse. And so, americano, o Brasil tem jeito. O Brasil, o Brasil precisa armas, aviões, metronatrices e mortos. É verdade, Jones! Precisamos nos armar para a guerra! Mas contra a gente é anti-guerra no Brasil! Contra qualquer pessoa, eu lhes a qualquer guerra! É preciso dar emprego aos desocupados! Distrair o povo! Mr. Jones! Eu também sou um Jones! Vamos fazer um... Jones! Calma! Mas que garota esquisita! Vai! Vai cheirar maconha, vai! Slamana! Garota da crise! Para, bicha! Torre bola e grita! O que é isso, Totó? O que foi que aconteceu, Totó? Um bicho enorme! Me tirou o manzol, me levou os pompons, me tirou tudo! Deve ter sido um tubarão! Não, que certo foi o peixe espada! Ah, que certo! Ah, como você ficou emocionado em Totó! Que palpitações! É! Eu pensei que você já estivesse habituado, né? Com essas pescarias, Antônio Carlos! Bom, eu vou me trocar! Vou colocar meu macaquinho coton-lycra! Eu vou me refrescar nesses calores! Você vem, heroísa! Vamos, Titinha! Vamos! Abelardo! Te esperamos na sauna! Seca! Senhor Abelardo! Hã? Há três dias que eu pesco incessantemente por desgustos! Ah, sim! Casa quebrada! Veja só, não é? Godofredo! E mistura! Já da vida, Totó! Você se conforta, né? Já sei! Você até esquecerá! Não! Eu não posso me esquecer, ah! Totó! O tempo é o grande remédio, ó! Inútil! Foi muito sério, tá? Foi muito sério! Depois de tamanha dedicação à minha! Foram três anos, tá? Amado! Se não fosse aquele detalhe! Não! Eu falei! Eu disse! Godofredo! Você pode me trair com qualquer mulher! Você tá me olhando com qualquer uma! Ah! Mas com aquela não, hein? Aquela eu não admito! E foi justamente com ela que eu lhe vi pra mim! Foi sim! Eu dei provas que... Totó! A vida está cheia de imperativos, meu querido! É! Ah é! Ah! E onde fica a educação, seu milagro? Onde ficam as convenções, os preconceitos sociais, as diferenças de origem e de classe, hein? Hein? Ó! Tudo isso faz o nosso mundo muito mais encantador! Não! Não! Parou! 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 Ele me traiu como a mulher do mangue! Ah! Do mangue, por favor! Ah! Do mangue sim! Foi um cataclisma! Ai! Os peixes me assaltam! Esse marco me enerva! E essa paisagem me amorfina! Não! Eu sou uma fracasada! Ah! Ah! Se meu homem me deixasse, eu de saudades morreria! Ah! Pois ele é pra mim, princípio do beijinho! Sem ter meu homem, o que será de mim? Ah! Não! Se iria! Verdades que só eu posso dizer, sem duvidar! Pois nosso amor nasceu para a fim. E aqui pra nós eu acho que em me dizendo adeus É pra voltar aos meus braços tão seus Parou, parou, parou Quando eu falar parou é pra parar, hein? Eu vou para o meu quarto, sim? Corre, bicha! Vai, Ofélia! Entra pro convento, Ofélia! Agora é o outro que chegou O pau d'água Ele veio buscar dinheiro, não Ele veio buscar mais dinheiro Eu passei minha vida arrancando pele e osso Sangue de meio mundo Pra ser explorado agora por um fascista colonial Glória! Fica comigo, hein, perdigota? Propor um negócio Mais um Não conheço outro endereço, não, meu amigo? Uma transação que interessa, Abelardo O senhor é um cráculo, aberdigoso Quem é o senhor para me dizer isso? Um homem que matou a fome da sua família E antes mesmo de entrar nela? Cão! Ah, insulta-me Eu estou habituado a isso, senhor Abelardo Na fazenda eu ainda uso chicote Mas não comigo, sabe? Você insulta, maltrata Os que lhe deram as velas roupas Com que pedem de fio de dinheiro Naíbe que no Automóvel Clube Mas felizmente, meu amigo Isso Acabou Isso Acabou Pelo que votou Calma Eu não jogo mais Porque eu não tenho dinheiro Agora você bebe, não é, seu miserável? Ladrão Diga o que querem rapidinho Ô, Abelardo, olha Eu tenho lotado lá na fazenda E nas propriedades vizinhas O descontentamento crescente entre os colonos Estão ficando incontentáveis Naturalmente, sempre foram incontentáveis Estão ficando insolentes, até desaforados Abelardo só tem um remédio É preciso castigar, meter medo Abelardo, eu estou com velhos amigos Quase todos desocupados É uma gente disposta que sabe brigar Já sei, a escola é notâmpula de São Paulo Claro Todos pertencentes a excelentes famílias Como você perteu a tua Abelardo, preste atenção, porra Eu estou com um projeto Dar desocupação, aproveitar Minha língua Que ocupação pode ter esta ralé Uma camisa de corpo, bastardas, munições Dinheiro De brincadeira A situação obriga a isso Organizemos uma milícia patriótica Que acha? Nos concentraremos provisoriamente na Casa Central Combinaremos com os outros fazendeiros Arrolaremos gente A capangara está sempre pronta Será nosso quartel, general Se a colônia der um pio Se a colônia der um pio Só o massacre Processos conhecidos Claro Os corvos engordarão E a paz voltará a reinar sobre a fazenda antiga Agiteta Abelardo Mas você não veio almoçar? Heloísa Estou com um pouco de dor de cabeça Vou mais tarde, meu amor Depois, depois Vem de gordo Heloísa Está a cara da tia poloca Perdi, doutor Diga O outro quer 500 mil merré Sei que vai jogar esse dinheiro Tentar uma última parada Não é, seu parasita? Mas sua ideia Ela não é má Não deve ser sua Aliás É cópia do que está se fazendo Nos países capitalistas E desespero Está aqui, perdi, gordo Um, dois, três, quatro 500 mil merrecas Mas se uma semana Não tiver organizada a milícia Põe-o na cadeia Mais alguma coisa? Por hoje basta Glória Glória São Paulo São Paulo Poderoso e gigante Terra dos desbravadores E dos grandes parentes Ah, povo dos povos São Paulo Eles são os crápulas Eles são os sujos Um é o totófruta do ponte O outro Esse pêbado perigoso Ele virou fascista agora A minha cunhada Ela ia sentar no meu colo Para coçar-lhe as nádegas Com cheques naturalmente A minha sagra velha A outra caída E eu é que devo me sentir honradíssimo Por entrar numa família única Por entrar numa família digna Heloísa Heloísa, meu amor Eu estou vendo que eu peguei No duro e no batente Durante dez anos Para fazer uma porção De piratas brincar E de milionário O quê? Já estás arrependido, é? Não te trago vantagens sociais Físicas Políticas Bancárias Não é isso, meu amor Não é isso É que às vezes De repente Me falta confiança É como se o chão Me faltasse Mas, meu amor Amanhã Verão jantar De congraçamento Sob as estrelas Do pavilhão Yankee As alianças As alianças É isso Até o mais degenerado Dos teus irmãos Me será útil O Fratinha Não, não, não Por enquanto O outro ébrio Ele vai mandar A primeira milícia Fascista rural de São Paulo Você sabe Há um momento Em que a burguesia Abandona sua velha Máscara liberal Declara-se cansada De carregar nos ombros Os ideais de justiça Da humanidade As conquistas Da civilização E outras besteiras Organiza-se como classe Policialmente O quê? Já está assim Essa merda? Meu amor O catolicismo Declara que esta vida É um simples trânsito De modo Que os que passaram mal Trabalhando para os outros Devem se resignar Eles comerão Ó No céu E os outros É o velar dos outros Os outros não precisam nem acreditar Eloísa A vida É um eterno ir e vir A vida É um ioiô É um ioiô E quando irrosco É um ioiô Que vai dar Abela-se para a chupa e irão E adota-se a filosofia Do tido no ouvido Ai Deve doer O mundo então Uma miséria Como Deus Não existe mais Só uma solução O salto sobre o nirvana Então eu vou já brincar De jazarepa americano Ah não vou mais Mas não se esqueça Que ele é Deus Nosso Senhor do Araná Amém Brinca Meu amor Brinca enquanto ponte Coloca Coloquinha Apresentando Na sessão Preparado Olha a raia Olha a raia Escava Escava Respeira Peitinho Peitinho Fortalecendo Esse busto Coloquinha E essa Marboleta Linda Marboleta E a tia Isso É Linda Marboleta Marcos Me avise a pedra Meu Deus É E o bonito É O que é O que é O que é tivesse um milhão de merrecas. Ora, fabulista! Não, é sério, preciso mesmo saber. Por exemplo, se eu estourasse meus miolos e ele deixasse tudo que eu tenho. Você pensa que me faz de idiota, não é, Bernardo? Pensa, tá? Mas não me faz, não, Piel. Falaquinha, você tem um grande miel que eu sei. O que você faria se tivesse um milhão de merrecas? Eu iria a Petrópolis. O que foi? Ele ia falar? Você é uma santinha. Posso fechar seus pés? Um maiozinho, pelo menos. Só a rendinha. Meu amor, eu te dou uma viagem a Petrópolis. Há de ser comigo, Polaquinha. Tomaremos nós dois sozinhos a lancha. Nós sucaremos a Baía de Carabares. No Rio de Janeiro, nós jantaremos num grande, num chique restaurante. Mas, a noite. A noite? A noite? Uma noite de amor nessa idade. Puta que me variou. Polaquinha, diga o que aceita, diga. Para que eu não sou de ferro. Vou mandar preparar a lancha e os bolinhos. Os pés de mulher, que é bapa. Polaquinha, vai ser esta noite. E vai ser ao ar a luz. O que é lança? O que é lança? Solar. 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 SoloSolar. Solar. 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 Quero vivir uno conchie. Me ataca com gosto, quando eu abro o coração Vem mero, se faz o meu prazer Controlo calentário, sem utilizar as mãos Quero um pouco novo pra você Me ataca com gosto, quando eu abro o coração Vem mero, se faz o meu prazer Controlo calentário, sem utilizar as mãos A tudo eu esperava, pra ter esse prazer Que diz o corpo é mais verde que o sol Eu vivo a sonhar, eu vivo a sonhar Delirio de jogar futebol Sol, 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 sol E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Heloísa, meu amor, terás que procurar outro corretor. Você sabe, nos casávamos para você pertencer mais à vontade ao americano, mas agora... O teu corpo não vale nada nas mãos de um corretor arrebentado. Irá para a cadeia amanhã ou será assassinado pelos depositantes. Essa falece imprevista vai me desmascarar. Ai, que horror! Eu não quero que você vá preso, hein? Não há perigo, meu amor. Não há perigo. Ah, eu não irei. E eu, gente, como é que eu fico na miséria também? Oh, meu Deus, sei trabalhar, não sei fazer nada. E a minha gente, hein? Eu acabo dançando pro fulano e ler, meu amor. Não será preciso, meu amor. Você se casa com um ladrão? Mas qual deles, hein? Qual deles? Eu não sei. Último. O que deu a tacada final nessa partida negra em que eu fui vencido? O americano não quer casar, tá? Já perguntei. Ele quer casar ou vai casar? Mas o outro casa. Outro casa. Ele é um ladrão de comédia antiga com todos os resíduos do velho teatro. Quando eu te digo que nós estamos num país atrasado. Olha aqui. Ele roubou todos os cheques assinados ao portador. Ele operou magnificamente. Às vezes, é que ele não foi ligado. Ele arrebentou a lâmpada. Ele arrombou a secretária. Ele deixou todos os sinais dos dedos pra quê? Se ele tinha roubado a chave do cofre. Ele topou o casamento com uma amabra arruinada na seta. Eu já sei quem é. Eu já sei quem é. É aquele seu domador. Aquele homenzinho horrível. Eu não quero. Eu não quero. Eu não vou casar. Não vou, mas não quero. Não sei. Quem sabe, não é um daqueles personagens de história policial que você tanto gostava na sua adolescência. Eu simplesmente não sei. Começa a velar que eu gosto de você. O que é que eu posso fazer? Agora eu vou te... Você chega e você vai embora. Pra onde é que você quer ir? Vamos... Eu vou por você. Vamos embora para amanhã. Vamos embora. Eu não vou não, Heloesa. Eu fico... Aqui. Vem lá. Vem lá que fala. Por quê, Heloesa? Por quê? O Adão, que a noite passada metou o dinheiro. Ele deixou essa arma aqui no lugar. Ele fez-me um presente. O melhor que podia ter feito. Ele viu que eu não tinha pra sair. Mas eu vou apelar mesmo que seja verdadeiro. Mesmo que a gente chegue aqui... Mesmo que você esteja arruinado. Eu... Pondor. Você pode ganhar ainda. Recuperar. Você está inteligente. Eu estou esperto. Eu não quero. Eu não quero. Ah, esperto. Esperto. Olha aqui, menina. Eu fui um porcalhão. Sabe você... Aquela burguesia de perder estátuas? Aos caixas nos bancos. Esses sim são colossais. Os homens que resistem à tentação da nota. Sabendo pra onde ela vai. Pra que serve. E que infâmias pode descer. Os homens que resistem à tentação da nota. Eu não soube resistir ao chamado da nota. Sendo o rei da vela. Eu banquei o rei do fósforo. Mas está aí. Está aí. Eu me apostei que pude. Eu joguei numa terrível partida todas as minhas possibilidades. Eu pus as mãos porque não era meu. Amplo efeito tu pude. Mas eu fui vergonhosamente batido por um coriga. Está bem. O rei da vela não vai ser indigno do rei do fósforo. Pô. Para com ele, Abelardo. Abelardo. Nós vamos... Recomeçar. Recomeçar. A música. A música. A música. Nós fugiremos. Fugiremos daqui para bem-nos. Nós vamos... Recomeçar. É isso. Uma choupana lírica. Vamos no tempo do formatismo. As soluções fora da vida. As soluções no teatro. As soluções para tapear. Para tapear. Para tapear e iludir. Não, Heloisa. Nunca. Eu só tenho uma solução. Eu sou o personagem do meu tempo. Eu sou vulgar. Mas eu sou lógico. Eu vou até o fim. O meu fim. A morte no terceiro passo. Schopenhauer. Fique à vida, hein? É. Filosofia de classe rica desesperada. É. Um troupolim sobre o Nirvana. É. Olha nisso aí. Olha nisso aí, Heloisa. Estão todos aí. Ei. Se vocês quiserem assistir a uma agonia ligada. Espera. Eu vou tirar fogo às vestes. Vai ser um... Um suicídio nacional. A solução do mangue. Alguém. Por favor. Afasta de mim esse fósforo. Não é mais possível. Como que não é possível? O autor ligaria. E a crise. A situação do diálogo e imperialismo. O capital estrangeiro não se brinca, se eu falar. Tá bem. Tu. Meu cravo de defunto. Dá. Último beijo. Eu não pretendo andar, né? A guerra. A guerra. A guerra. A guerra. Um perdido. Não! 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 Ah, está todo meu telefone! Não atenda, Lorenza! Não atenda, meu amor! É um ladrão! Está telefonando para ver se eu já morri! É um truque de cinema! Como no teatro não conhece outra, ele usa o mesmo! Ele virá até aqui para nós identificarmos! Olha o ladrão, para de chorar! Olha o barulho de gás, meu amor! É ele, meu amor! Ele virá até aqui para nós identificarmos! O meu alternero! O meu alternero! O que houve, meu filho? O que foi? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Foi mordente com suicídio! O Abelardo matou o Abelardo! O circuito! Não! Foi você que arrebentou o ladrão de primeira piada, hein? Mas você fez bem! Assim pouparemos a luz elétrica! A conta do mês passado foi alta demais! Vai, Abelardo, vai! Acenda todas as velhinhas! Economia e regressão! As grandes empresas estão voltando à atração animal! Nós estamos ficando num país modesto de canoce de vela! Não vejo aí que potecamos tudo estranho! Até a paisagem! É o país mais lindo do mundo! E não tem agora uma nuvem desonerada! Mas, meu amor, é o suicídio! Isso é para mim! O que, Abelardo? Por que cometeu essa loucura? O homem não tem importância! A classifica a classe de fascista! O poder do espiritualismo! Ah! A metempsicose social! Luísa, você... Quer que eu chame um médico? Pra quê? Pra constatar que eu revivo em você! E que, portanto, o Abelardo rico não pagará conta do Abelardo suicida! Pode salvar-se ainda, Abelardo! Como que fica essa pobre moça? Vem! No desamparo! Você quer um padre? Ainda pode realizar o casamento! Que necessidade! Tem você de casar com a minha viúva! Se você vai ter Eloísa, virgem e de branco! Virgem! Essa foi do caralho! Eloísa virgem! Ai, que merda! Pelado! Pelado! Diga! Onde escondeu o dinheiro que abafou? Dinheiro! O nós! O que sacou as três horas precisas da manhã! É o dinheiro de Abelardo, não é? É! O que troca de dono é individual, mas não sai da classe! O que é travesteirão-se do roubo, se conserva nas mãos fechadas dos ricos! Puxa! Eu te conheço! Eu te conheço! Eu te conheço, homem recalcado do Brasil! Produto do crime, não é? Da economia escrava! Da moral de os humanas que... Que faz milhões de jornalistas desesperados! Pederados! Pederagens! Com esse sol! Com essas mulheres! É pra manter o imperialismo! Pra manter a família reacionária! É! Eu te conheço! Te conheço, cara solta! Capaz dos piores propósitos! Febrônio dissimulado das ruas do Brasil! Amanhã, quando entramos na posse da tua fortuna, vai defender a sacrada instituição da família! Vai defender a virgindade! Vai defender o pudor! Pra continuar através dos filhos legítimos, permaneçando uma classe só! Sempre defendi, meu lado! Sempre defendi a tradição imoral! Defende também a... A casa feudal! Se salvarem a fazenda das reis militarizadas do Pedro de Goto, conserva a casa da família! Não reforma nada! A casa antiga! Feita pra ter muitos criados! Um resto de mucamas negras velhas lembrando o tronco! E um grande quarto frio! Todos os seres que se traem, se detestam, dormindo na mesma cama, orando no mesmo moratório! A casa antiga colonial! É um mundo que resiste, abelado! Mais por quê? Dejaste! Mais por quê! Mais por quê? Dejaste! 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 Foi a primeira! É só o crescimento! O que há no coração? Descerta porque o coração foi tato! Nossa senhora! É esse útero do homem! Onde a gente gera os filhos mais caros! A ambição... O amor... O desespero... A vontade de viver... A literatura... Abelardo! Abandonaste o socialismo? Socialismo é uma impossibilidade, Abelardo! Dono de presente! Não, 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 não! Não aceito! Nesse momento... Eu quero uma instruição universal! O socialismo... Onde você era um grande milionário? E eu lhe falo dos ideais moderados do socialismo! Você lembra, Abelardo? Das leis sociais? Você tá voando o rio! No entanto, agora... Eu sei por isso, Abelardo! Que só a violência é fecunda! Por isso o desprezo é contra a fação, Abelardo! Eu cheguei a preferir o fascismo do Pernando Groto! Mas agora... Eu queria outra coisa! Eu sei! Você queria o Pernando Groto! O Pernando Groto! O Pernando Groto! Vou te deixar o veneno misturado com os meus cheques! Eu deixo vocês torceram o americano... O americano eu deixo os comunistas! Que tal o meu testamento abençado? Talvez que eu me interfere! Aliás, são todos como você! Passam por outro lado e não estão arruinados! Não é o teu! Se todos fossem como o Porto Nusca, assim como sou eu... A revolução social nunca se faria! Mas existe... A fidelidade a do céu! A fidelidade unicélia! Eu tô saindo da luta de classes... Mas se eu sarasse... Ah, se eu sarasse... Eu vou trabalhar na posição que eu cumprei! Eu não aderei a... Talvez eu mudasse de colo... Eu voltava a trabalhar para o imperialismo inglês! Tchai! Palocco! Pão duro! Outro! O Pão amanhecido! Senhor Abelardo! Eu fui o seu amistado! Oh! A tua vida veio lá me morrer desta peça, não! Não! O quê? Me mata! Pra quê? Outro! Abafaria a banca! Nós... Somos uma barricada de abremados! Um cai! Mas o outro... Outro substitui! Outro substitui! Outro substitui! Outro substitui! Palmas para o Abelardo! Palmas para o Abelardo! Palmas para o Abelardo! O que eu quero mesmo depois da morte, é te suplantar na memória dela que vai ser tua mulher! Minha mulher! Meu irmão vai ser teu advogado. Sim, Abelardo! Ele conhece o sistema da casa. Lembra, Abelardo? O cálculo frio é a nossa honra. O sistema da casa. Lembra, Abelardo? Mas eu... Eu não morro como convertido, não. Se eu sarasse, eu ia de novo lutar pela nota. Eu ia ser pior do que foi. Eu ia ser mais precavido. A neurose do lucro. Quem a conhece se não alarga mais. É a mais bela posição do homem sobre a terra. Nenhuma militância ela se compara. Nenhuma religião. Bom, só vejo com simpatia nesse momento da minha vida que se esgota. A massa que um dia sairá das catacumbas das fábricas. É porque ela vai me vingar de você, Abelardo. E olha só! Abelardo! Ah, Abelardo! Os corpos estão irradiando essas horas! 25, Abelardo! Ondas curvas! Ondas de má reputação! Abelardo! Não discuta! Abelardo! É a última vontade de um apresente de classe! A internacional! O fascínio! O agiu embaixo dos pés! O abismo aberto! O abismo aberto! O abismo aberto! O abismo aberto! Se alguma coisa já exaltou o homem, foi a palavra liberdade. A luta pela liberdade. A luta pelo dinheiro. Só o dinheiro da liberdade. A liberdade de amar. A liberdade de matar. A liberdade de mentir. A liberdade de estuprar. CPI do narcotráfico. 55 envolvidos tiveram a prisão decretada no Acre. São empresários e políticos acusados de fazer parte da máfia. O apelido. Eu sinto como se sonhasse que estava tendo uma congestão cerebral. E que o Senhor vai te abençoar. E que o Senhor vai te libertar. E que o Senhor vai resolver a sua vida. A palavra de Deus. Não quero. Olha aqui, fecha a janela. Fecha, não quero ouvir. Não quero ouvir esses cenas. Eu quero pagar tudo à vista. Silo é de graça. Não quero ouvir. Fecha, fecha, fecha. Silo é a única coisa que a igreja dá grátis. Eu não quero. Eu pago tudo. Eu pago tudo. Silo é a única coisa que a igreja dá grátis. Eu não quero. Eu não adivito. Isso é de corpo o presente. Silo. O que é o papagaio protestado? O que é o papagaio protestado? O que é o papagaio protestado? Eu não sei o que é o papagaio protestado. O Brasil poderia se chamar engana, porque o tributo como a Inglaterra faz novos benefícios como o GANES Ah, esses cães, esses canalhas! Ah, fogo! Ah, no fundo! Ah, no fundo! Ah, no fundo! Está morrendo a minha vida com medo! Não compreendam, velado! É a fala com o mundo, né? Não sobrou nada lembrou inteiro de mim pra sepultura Coitada, casei a mão há algum tempo Negócios com os prejuízos E logo você, velado! Que tinha plano de um túmulo fantasma górico Com anjos lúcia Não pode negociar 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 O que é que você quer, velado? Não pode negociar O que é que você quer? É o final do crime na parede? Ainda é cedo, vai querendo É o quê? É o telefone É o telefone Não é o telefone, não É o copo d'água Não, senhor, não é o copo d'água É a vela Tem razão, hein? O rei da vela não quer perder a majestade Quer morrer de bela na mão Pois bem Eu vou colocar num cassital Num cassital de ouro Gira! 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 pono Música 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 Eloísa... Música 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 Música